Daí, você vai me encher o saco, cartão corporativo, paga uma porrada de coisa, cartão corporativo, né? O meu particular eu não usei. Eu posso sacar 25 mil por mês, tomar tubaína e leite mudançar. Nunca saquei um centavo. E o pastel. Os outros é para pagar um montão de despesas. Quando a segurança vai comigo, em média 100, ele tem que pernoitar, vai o pessoal antes, né? Tem que fazer, levantar um montão de coisa, tem uma bomba embaixo do negócio lá, etc. Então, eu não procuro dar exemplo. Não peguei, eu podia estar ganhando mais 30 mil por mês aposentadoria de deputado. Não peguei. No futuro, vou usar. Eu tenho que sobreviver também, né? Se estiver vivo até lá. A gente dá exemplo. Então, é cartão corporativo, é aposentadoria. Não é virtude, não é obrigação, é o mínimo de obrigação. No passado, eu falei, vou pegar a aposentadoria da Câmara. Que o meu salário bruxo de presidente, não estou reclamando não, tá? É 33 mil. Não estou reclamando não, sabe? Deu tudo de graça. Quase não gasto nada no meu salário. Quem gasta é a mulher. Inclusive, todo dia quando eu levanto, ele me pede 5 mil reais. Para quem, presidente? Não sei, eu nunca dei. Não sei, eu nunca dei. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Uau